Eu mato esse beat, eu mato esse feat Faço música e já vira hit Fogo no meu pé, meu mano, eu sou elite Tu não sabe ir mais, seus versos são shit Rich Emile no pulso da minha beat Eu e meus mano, quebrança seat Tu chuta de 3 e só dá brick Mano, cuidado, eu tô com a blick Eu mato esse beat, eu mato esse feat Faço música e já vira hit Fogo no meu pé, meu mano, eu sou elite Tu não sabe ir mais, seus versos são shit Rich Emile no pulso da minha beat Eu e meus mano, quebrança seat Tu chuta de 3 e só dá brick Mano, cuidado, eu tô com a blick Novo carro foi caro Diamante no meu pulso são raro Salve Guileuá, esse mano é brabo Tenho 16 e já tenho o saco Tenho 16 e mano, eu sou brabo Saí nessa cadeia, dei um pulo no lago Pra fazer show, eu viajo de jato Tô com a peça, melhor ficar ligado Suave na minha casa de praia Vários mini mano, nessa gandaia Ando de iate e nado com asa raia Com sobremesa, creme e papaya Nessa Rory eu tô racing Solos de verdade, nessa roda é de blazing Queimo verde, me sinto maior lazy Eles me perguntam, are you crazy? Mano, não tô crazy Na verdade esses mano que tão muito lazy Não aguentam minha rima Estilo Lil Baby Eu só gravo vídeo de frio, os mano crazy Ei, ei, tô com o saco show do milhão Os mano me chamam até de irmão Eles me amam, me dão tudo na mão E relaxa que eu não acabei não Não acabei não, não No meu pulso tem um relogião Pulando no teu bloco, dirigindo o carrão Ela me chupou, parecia macarrão Você só fala de ocitação Não é de verdade, é enganação Melhor ficar ligado, cuzão Essa brick te deixa no chão Eu mato esse beat, eu mato esse feat Faço música e já vira hit Fogo no meu pé, meu mano, sou elite Tu não sabe ir massa, os versos são shit Rich Emiles no pulso é da minha beat Eu e meus mano, quebrança sit Tu chuta de três e só dá brick Mano, cuidado, eu tô com a blick Eu mato esse beat, eu mato esse feat Faço música e já vira hit Fogo no meu pé, meu mano, sou elite Tu não sabe ir massa, os versos são shit Rich Emiles no pulso é da minha beat Eu e meus mano, quebrança sit Tu chuta de três e só dá brick Mano, cuidado, eu tô com a blick Tô de Nike no meu pé Tô com Jesus, seja o que houver Faço gol, não importa o pé Me chamam pro Botafogo, sou o novo mané Eles não tão ligado que eu sou capaz Manos falam, falam e não me deixam em paz 24k eu chefei atrás Ei, 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 ei Melhor rap vivo, eu sou Lil Wayne Tô tipo o Dan Yochan, não é so wave Sou underground, mas não sou cave Já tô tão famoso, aprendi inglês Vou pra Miami, ei What's your name, bitch? A gente tá mais bravo que você vai ver Falei que era aí pra perguntar o que Te leva pra Paris pra tu perceber Rockstar mano, custa tu entender Faço pra minha mina que sempre me apoia Um tiro nesses mano que me chamam de nóia Tô aí com o Tonagre, só que é raio de Troia Ei, 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 ui Esses mano fazendo tramóia Vou matar de frente com a minha jibóia Te deixo no mar, o teu corpo boia Enorme a quantidade das minhas joias Porque o set me deixou um nóia Salve pros meus mano, são ele que me apoia Trago uma surpresa igual cavalo de Troia Minha blick te deixa na paranoia Eu mato esse beat, eu mato esse feat Faço música e já vira hit Fogo no meu pé, meu mano, eu sou elite Tu não sabe ir mais, seus olhos são shit Rich Emily no pulso da minha beat Eu e meus mano, quebrança city Do chute de três e só dá brick Mano, cuidado, eu tô com a blick Eu mato esse beat, eu mato esse feat Faço música e já vira hit Fogo no meu pé, meu mano, eu sou elite Tu não sabe ir mais, seus olhos são shit Rich Emily no pulso da minha beat Eu e meus mano, quebrança city Do chute de três e só dá brick Mano, cuidado, eu tô com a blick Tchau 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 Tchau